O Amor Chego sim Palhas pra deitar Ao seu redor Os animais Que ali moravam Mesmo sendo o rei Pobre se fez Só por amor Simplesmente Amar É o que importa Para quem Quiser servir Simplesmente Amar É a condição maior Suprema Do servir Eis a verdadeira Vocação Simplesmente Amar O Amor O Amor cresceu Em meio a nós E ao homem Se igualou Não procurou Seus interesses Não O próximo Quis Lavar os pés Como um sinal De igualdade Na cruz Se entregou E perdoou Só por amor Simplesmente Simplesmente Amar É o que importa Para quem Quiser Servir Simplesmente Amar É a condição Maior Suprema Do servir É a verdadeira É a verdadeira A vocação Simplesmente Amar Como dizer Senhor Chegou Sem Me escorre E ser incapaz De amar O outro Que está ao lado Que está ao lado E se pode ver O que não amar Não conhece a Deus Simplesmente Amar É o que importa Para quem Quiser Servir Simplesmente Amar É a condição Maior Suprema Do servir Eis a verdadeira A vocação Simplesmente Amar Para quem Quiser Servir Simplesmente Amar A condição Maior Suprema Do servir Eis a verdadeira A vocação Simplesmente Amar Simplesmente Amar Simplesmente Simplesmente Amar A A S A A A A A A A A A E aí